E aí pessoal, só de boa? Tudo bom? Garoa forte! Ah! Só pra você ainda lhe da casa do mano Octavia Não tô vendo nada Na porra Garoazinha assim é muito perigoso mano Principalmente a moto como a minha, ela é muito torque Porra, aí, achei Como ela tem muito torque, qualquer aceleradinha ela joga Isso já no seco, imagina ela aqui molhada Olha o outro filho de rapariga Freca não, cuzão Essas faixinhas brancas, mano, é tipo você passar no sabão Sabe esse grama? Devagarzinho, devagarzinho Agora acelera, é agora, é agora Vixi, maré, jogou a traseira ali, quase caiu Ei, Rodrigo, cê é o cara Falei pro meu tio que era indo no Octavia ali Mas eu pensei que não tava garoando Aí inventou de garoar Droga Muito obrigado a todo mundo aí que tá seguindo o meu canal Tem uma novidade aí Pra quem gosta do canal Que quer ajudar sempre Eu fiz aí o Uma conta no Patreon Quem quiser aí pode ajudar financeiramente no canal Salve Marcelão, cê é o cara É, os caras tão perguntando aí Pô, Rodrigo Tem uns números lá Pô, vou ter que ajudar com 200 reais Com 300 dólares É, 700 dólares Não, meu Cê pode ajudar tipo com 1 dólar 1 dólar só 3 reais, vai Cê pode ajudar já com 3 dólares Já vai ajudar muito no canal Quando eu bater a meta lá Tipo de 300, 700 dólares Cê vai participar dos sorteios Camiseta Capacete E depois vai fazer até sorteio de Eu ir na sua casa Cê é louco cachorreira Só por Deus Então pessoal Só você ir lá Doar, pô Quem quiser ajudar Quem que puder ajudar com mais Eu agradeço muito Pra quem vai servir o dinheiro Não vai ser pra mim ficar Gastando embalada Não vai ser pra nada Vai ser pra pintar moto Primeiramente Eu tô muito afim De pintar essa moto aqui Mas tipo Eu não tenho dinheiro Pra ficar investindo Nessas coisas, entendeu Muita conta Não posso ficar gastando dinheiro Com moto Essas bagulhas assim Tá aí na descrição do vídeo aí Patreon .com Barra Rodrigo 90 Espero muito aí Que vocês ajudem Vou ficar muito agradecido E é nóis Depois eu vou colocar O vídeo aí Saitinho Mostrando com detalhes Entendeu E é nóis Meu escapacete que é maravilha Mano Um friozão Garuano E ela não embaça Mano Ele tem um pinlock dentro Um pinlock é tipo Um baguzinho Que você coloca dentro da viseira Pra não embaçar Pinlock é uma maravilha divina Mano Tá louco Muita concentração Cuidado pra não cederia muito Pra não fazer merda Você viu O cara cederia frio ali do nada Se o cara não manja uns paranauê Bate Ai fodeu O cara entra invadindo duas faixas Mano Vai Tiozão vai E aí Eu tenho três chances de entrar já Essa moto é muito foda Você é louco Acelerou Ela responde Ela fala a fórmula Responde Soluciona E faz tudo ainda Vamos entrar aqui Quer mais rápido Você é louco Mano Cada pico no rosto É um tiro Só falta furar Fala pessoal Muito obrigado por acompanhar o vídeo Dá um like quem gostou Dessa minha loucura Ajudem lá no Patreon Quem puder É nóis Tamo junto Sempre abraço Até o próximo vídeo Fui